Uma cerveja e uma dose Outra dose de cerveja Outra cerveja, mais uma dose Outra dose de você Dose, ou é, dose de cerveja Dose, ou é, dose de você 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 Ah, sangue em sangrias por você Barcelona, vou-me embora Cinco dias a foder Sangue em sangrias por você Ah, sangue em sangrias por você Não é mais Ah, sangue em sangrias por você Sangue em sangrias por você Não é que é por você É, por você E desange Larguei meu futebol Chorei esse bemol Nas águas sujas de Itapema Vendi meu coração Meu rim, meu pulmão E escrevi dez mil poemas Encha elegrama o espelho Mão de oração e de joelho Vendi 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 Ralei meu drama no espelho Mão de oração e de joelho Vendi Fica tão só Vendi meu pranto e de joelho Vendi meu pranto e de joelho E conheci outra menina Vendi meu drama no espelho Mão de oração e de joelho Vendi meu pranto e de joelho Vendi meu pranto e de joelho Vendi meu pranto e de joelho Ralei meu pranto e de joelho Vendi meu pranto e de joelho Vendi meu pranto e de joelho Não, não há mais por que rir ou chorar Esse amor quando foi, que se foi, que acabou É essa dor a de ir só depois Que deixarmos os dois, cada um, esquecer Ah, foi legal, foi amor, se é que foi É natural que essa dor a de ir e passar Outra vez vai passar Sim, sei que não consegui suportar Não ser mais o tal qual quem eu quis sempre ser E me mandei sem palavra dizer Ou fazer-te entender que também eu soube É, foi legal, foi amor, se é que foi É natural que essa dor a de ir e passar Outra vez vai passar É, foi legal, foi amor, se é que foi É natural que essa dor a de ir e passar Outra vez vai passar De uma vez vai passar Outra vez vai passar Hoje é segunda-feira, não queria beber Passei na tua casa pra compor e escrever Você me garantiu que não queria tomar Passei na tua casa pra compor e cantar Passei na tua casa pra compor e cantar Passei na tua casa pra compor e cantar Hoje vai ficar pra amanhã Com ele para amanhã Mas activate na tua casa pra não viver Digam na tua casa pra no viver Ei, eu não sei Empadeo de nada, tô no palco agora Fala como o mesmo filme... Como o punto vai embora Hoje é segunda-feira, cantamos feriado Saí pra compor e voltei todo raz.. Quem sabe qual é o dia do seu poder O sábado dormindo de manhã Hoje não Hoje vai ficar amanhã Quem sabe qual é o dia do seu poder O sábado dormindo de manhã 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 Simbose O sábado dormindo de manhã 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 Sem de anjos e faz com tudo o coração É um crime Eu sem você, cada um do seu lado é incrível É um crime Eu sem você, cada um do seu lado é incrível Eu sem você, cada um do seu lado é incrível Eu sem você, cada um do seu lado é incrível É um crime Eu sem você, cada um do seu lado é incrível Volto pra casa sozinho e você vai pro clube Eu sem você, cada um do seu lado é incrível Eu sem você, cada um do seu lado é incrível Eu sem você, cada um do seu lado é incrível Eu sem você, cada um do seu lado é incrível Eu was amizável Eu não sei fazer uma situação Parabéns em espaço em espaço Fizem em espaço no meu chão Volte a casa do baixo da rua Vai me ouvir, quero ser E eu fiquei com o que vou estar em mente Sempre pensando em você Pra levantar a dificuldade Vai equilibrar a minha cura mão Fui me sentindo mais seguro Nem mais seguro e sem razão E eu fiquei com o que vou estar em mente E eu fiquei com o que vou estar em mente E eu fiquei com o que vou estar em mente E eu fiquei com o que vou estar em mente E eu fiquei com o que vou estar em mente E eu fiquei com o que vou estar em mente E eu fiquei com o que vou estar em mente Chinerada Desde as quatro lutando fingir Fingindo de morto pra tentar fugir O povo que me abri também seguia correndo Tanto mais corria, mais sentia ele perto Espeto para a vida reconstruir, eu só tenho mais espeto É, saca do caralho e o moço aqui Debaixo da minha cama que eu vou me ver Sou o meu banheiro, meu chamado de amor E o moço preto amando, meu chamado de amor É, saca do meu banheiro, o moço lá, o boi lá, o boi lá, o boi lá Tô tipo do meu banheiro, mas o saco dele não entrar Tô tipo do meu banheiro, mas o saco dele não entrar Comerente o brilhante pra tentar me acalmar Que longe ali não via o nosso índice A falta da manhã veio chegar em geral E o gosto final do último deixou descansar Que já se me acaba com o cuidado Pertes ao passar E a falta da manhã veio chegar em geral E o gosto final do último deixou descansar E a falta da manhã veio chegar em geral E o gosto final do último deixou descansar Sobre o dia a cabo na denora Horas mal passeadas e o fora Eu o vejo, vejo você Vejo o futuro atrasado Viagens a destinos assombrados Quando me viu Você se foi Todos os fantasmas do passado E as nossas mãos no céu dobraram E o amor suprido desgarrado Foi super tempo E assim se foi Foi assim E a falta da manhã veio chegar em geral E a falta da manhã veio chegar em geral E a falta da manhã veio chegar em geral E o amor suprido desgarrado E o amor suprido desgarrado Foi santificado E a falta da manhã veio em geral E celebrou E a falta da manhã veio chegar em geral A falta da manhã veio salivado O avião no céu Não deu pra mim O mundo foi passando o passado Foi nossa dor de ser anulado E o arroz e o furo descarrado Foi se perdendo E assim se for Não deu pra ti Não deu pra ti Aqui vem sempre Tchau, vai dormir Adiós, tudo vai Vão por aí Baby, vai, vai, baby Vai, vai, baby Vai Vai, vai, baby Vai, vai, baby Vai Vai, vai, baby Vai, baby Vai, vai, baby Vai, vai, baby Vai Vai, baby Vai, baby Eu Levar o resultado Viver o passado Você é agravado O meu rock Errou Não tem os amigos O meu rock Errou Não tem os vaginos O meu rock Errou Eu tenho queimado Que eu quero Na pano Mas barranã E senti Quando o meu rock Desculpem Muitos votos mexemos nos testes Cantamos a todos com essa canção Caralalala 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 Eu vou cantar do amor Como eu tenho ouvido a vida E o coração me derrou Olha a minha espécie Caralalala 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 Eu vou cantar do amor Eu vou cantar do amor Eu me conheci, eu me vi, eu me rodo na verdade de mim Opa, 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 oa-o, pa, oa-o, pa, oa-o, pa, oa-o, pa, oa-o, pa Eu presto no meu coração, descombar bends como a nova diminuída E no meio a singela expressão Porque eu não tenho tudo O seu red coração Desenhar como é tão bem-vindo E no meio a singela expressão Porque eu, porque eu Não sei se seria mais fácil A vida não tá moda e não Solidão Solidão Eu só li olhando meu retrato Chorando as quartas da manhã Solidão Solidão Eu tô gravado Toda vez me desculpado Várias noites sem dormir Me espelho desse coração Desde alto o batom de mim Eu vejo a singela expressão Eu vejo Eu vejo Toda vez me desculpado Para as fortes sem dormir Me espelho desse coração Desde alto o batom de mim E no meio a singela expressão Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Meu coração Desde alto o batom de mim E no meio a singela expressão Eu vejo 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 Eu saio descalço Me achavam louco Era muito pra esquecer Fui dando bandeira Da minha loucura Eu clamava por você E me fez seguir Tentei fugir Da minha mente Não pude conter Vou explodir Do amor demente Me reconheci Ao ver você Na minha frente Claro que sorri Ao ver seu rosto Tão de repente Me reconheci Ao ver você Na minha frente Claro que sorri Ao ver seu rosto Tão de repente Volto para casa Estou descalço Mas junto a ti Meu amor Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Cuidando bandeira Da minha loucura Eu clamava por você Viu que valeu apenas Valeu, obrigado Valeu Estúdio Tena Valeu Torque Bucking room Nacional Valeu Coca-Cola Whey Beer Max Valeu 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 Hoje é bom que dá pra falar valeu pra todo mundo Valeu 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 Segurança Valeu 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 E o meu próprio ser Depois se dá adiante E atinge a corrigida E sempre o fim Eu tô preso E o salto E o céu é o meio de mim E eu me espero E você tá achando E você me descobri Meu amor 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 Todo mundo acercado Quem encontre o meu próprio ser Quando se dá adiante E atinge a ouvir E eu me lembro Eu tô preso E o marado E o céu é o meio de mim E eu espero Que a mensagem te alcance E o fim E o fim Oh 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 E a vontade de vir a cantilete do fim Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo Valeu, valeu, parabéns Líria, parabéns Papa, obrigado Valeu Mário